Oh, pega a visão, é o DJ Gordão ZS no toque do Madelão E aí DJ Tevinho, solta a putaria porra Solta a putaria porra Um bota, um outro tira Já tenta tendo disputa pra botar na pipoquinha 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 E aí DJ Tevinho, solta a putaria porra E aí DJ Tevinho, solta a putaria porra E aí DJ Tevinho, solta a putaria porra E aí DJ Tevinho, e aí DJ Tevinho E aí DJ Tevinho, e aí DJ Tevinho E aí DJ Tevinho, solta a putaria porra E aí DJ Tevinho, solta a putaria porra